investimento você não pode perder o master trader brasil além de você ter acesso aos 14 melhores cursos online com os melhores analistas do país você participará do evento presencial aqui em são paulo é o maior evento de traders já feito no brasil e da américa latina então não perca essa oportunidade clique abaixo e se inscreva agora mesmo olá boa tarde hoje é dia 20 de abril de 2018 estamos começando mais um programa fundos imobiliários aqui pela infomoney tv e também pelo facebook do informe hoje eu vou conversar com pedro junqueira ele é sócio da uc bar mas eu poderia dizer também que ele é um apaixonado por fundo imobiliário ele não me disse isso mas conversando com ele por telefone batendo um papo aqui antes do programa nota o quanto ele tem um apreço especial por esse mercado de fundos imobiliários daqui a pouco ele vai falar ele está louco para conversar já foi faça abertura rápido em tudo que eu quero falar bastante e aí você vai notar o quanto ele gosta de fundo imobiliário então eu trouxe os fatos relevantes da semana e um destaque para a gente começar o programa e já já o conversa aqui com o pedro junqueira fatos relevantes no dia 17 de abril o rb capital renda 2 anunciou que o rendimento de março foi menor porque houve um atraso no pagamento de um aluguel em fevereiro de um locatário que representava 10 e meio por cento da receita desse fundo esse pagamento foi regularizado em abril e portanto a receita vai ser distribuída no rendimento do mês corrente me parece que é esse mês e que vai para o rendimento do mês seguinte não ficou claro eu estou trazendo exatamente o texto do fato relevante dia 17 do 4 também o rio bravo renda corporativa que é o ff 611 administrado pela rio bravo anunciou dois fatos a rescisão antecipada dos contratos de locação do bnp paribá são quatro conjuntos que vão ser rescindidos em 31 de agosto e dois em 4 de outubro desse ano os rendimentos devem diminuir então 23 centavos por cota quando todos tiverem sido rescindidos porém tem uma multa contratual por causa dessa rescisão antecipada que equivale a um aumento de 0 16 por cota então cai 0 0 23 para sempre enquanto não realugar os imóveis e tem um acréscimo de 0 16 uma única vez que fique claro isso 0 16 não é recorrente e no mesmo fato relevante um segundo item dizendo que também no dia 17 eles assinaram uma proposta para compra de um imóvel na avenida paulista no valor de 48 milhões de reais essa aprovação ele não está fechado o negócio a aprovação é condicionada ao processo de do diligence que análise de documentos e tal uma auditoria prévia né e pode levar até 75 dias corridos dia 19 do 4 ggr covep renda o ggrc 11 administrado pela cm capital markets avisou que aqui é comprou mais um imóvel também ele é uma planta industrial e um centro de distribuição em joão pessoa na paraíba por 32 milhões de reais tem contrato de locação de 15 anos o locatário a copobras que era antiga proprietária do imóvel né por 320 mil reais você tá vendo aí na tela que eu errei esses números aí em 320 mil reais mensais o contrato é atípico e tem garantia de seguro fiança esse rendimento 809 deve subir então em 0,08 em função do da nova aquisição não é fato relevante mas eu recebi vários comunicados dos fundos do credo suíço e redingrifo avisando do desdobramento de cotas eu resolvi falar isso não é não não costumo falar o que não seja fato relevante aqui mas porque eu sei eu conheço investidor e principalmente o novo investidor ele toma um susto fala caramba o que aconteceu com caiu o preço desmontou virou pó minha posição não aconteceu nada houve um desdobramento na razão de um de um sobre 10 aqui cada uma cota que você tinha agora viraram 10 e essas cotas na bolsa valem 10% do que valiam ou seja não mudou nada no seu patrimônio você tem um número de cotas maior e o valor da cota na bolsa é menor o resultado no patrimônio é zero tem vantagens no desdobramento sim tem vantagens é bom pra você aumenta a liquidez das cotas antes elas estavam sendo negociadas a mil mil e trezentos mil e quinhentos reais agora elas são negociadas a 100 130 150 fica mais fácil de negociar então aumenta a liquidez e melhor a base de comparação porque a maioria dos fundos listados circulam aí ao valor da cota na bolsa próximo de 100 reais então fica mais fácil até de comparar com outros fundos então não se assuste não mudou nada no seu patrimônio algum já fizeram esse desdobramento outros vão acontecer ao longo dos próximos dias destaques da semana b3 divulgou o boletim do mercado imobiliário e aí eu queria aproveitar para mandar um abraço para o marcelo clemente lá da b3 ele sabe que eu leio todos os meses e trago essa informação todos os meses aqui parabéns pelo relatório marcelo bom destaques aqui do relatório são 351 fundos imobiliários no total sendo 143 listados em bolsa eles somam pl total de 74 bi e meio na prática valor de mercado dos listados em bolsa 40.6 bi sendo que o pl deles é de 40.7 agora falando só dos listados em bolsa ou seja o valor de mercado ainda está 5% abaixo do valor patrimonial 140 mil investidores teve um crescimento de quase 5% de um mês para o outro chegaram mais 6.608 investidores em fundos imobiliários no último mês para cá sejam muito bem vindos para terminar IFIX no dia 19 do 4 estava lá perto da sua máxima em 2.304 pontos eu gosto sempre de de ajustar pelo IPCA esse valor é 0.92 abaixo da máxima histórica já corrigida a inflação muito bem esses os destaques da semana lembra de sempre dar uma olhada lá no nosso curso viva de renda com fundos imobiliários curso online que eu gravei aqui em parceria com infomani educação são mais ou menos 8 a 9 horas de conteúdo e você tem 12 meses para assistir do jeito que você achar melhor inclusive que assistir se assim quiser ao longo de 12 meses quatro módulos você vai aprender sobre a parte jurídica vai entender um fundo imobiliário os negócios imobiliários como administrar sua carteira como montar a sua carteira e administra-la e também como fazer a da questão toda tributária apurar pagar imposto de renda e declarar o imposto de renda ok tá chegando agora você é um desses 6 mil novos investidores leia o guia de investimento em fundos imobiliários esse é um ebook gratuito que eu escrevi você encontra aqui no site do infomani neste site que está na sua tela ou também na minha página do facebook facebook.com barra arturo v morais encontra o ebook lá e encontra também um link para esse programa de hoje para os outros programas manda um recado lá que eu sempre gosto de interagir com você ok hora de conversar com pedro junqueira foi rapidinho pedro sobrou tempo acho que dá muito obrigado em caixa imagina o prazer é meu pedro que veio do rio de janeiro especialmente para nos atender aqui né é isso aí eu queria que você falar sobre o que é o que bar mas quero lembrar o seguinte se você está assistindo agora e não sabe o que é o que bar é porque você não foi meu aluno porque seja aluno presencial ou online você já ouviu falar da o que bar por este professor que sempre usa os anuários da o que bar nas nas suas aulas porque é um material excelente que vocês produzem para quem não conhece o que é o que bar o que bar ela é uma empresa de conhecimento financeiro a que nasceu e cresceu inicialmente é muito focada nos produtos de securitização mercado de FDIC mercado de CRI e depois foi se expandindo a no começo a gente tinha atuava na proporção né dentro da empresa mais na área de educação e com o tempo a gente foi construindo os nossos produtos de informação passamos a ter uma plataforma e hoje em dia a gente além de ter né expandido para cobrir a partir de por exemplo de 2008 mercado de FI e títulos de crédito a gente faz eventos educacionais fizemos já inclusive de FIP é dívida ativa arranjos pagamentos ela foi expandindo né mas é o o braço é educacional apesar de em valor absoluto é as receitas sempre terem crescido passou a representar uma parcela menor do todo a gente o braço informacional cresceu muito e nos últimos anos a gente tem também um braço que a gente chama de consultoria e análise é que tá sendo bastante demandado é também em cima dos produtos dos quais a gente é especialista o educacional posso dizer que é mais voltado para o profissional de mercado né as academias de securitização mas para entender como como montar o veículo de investimento é os nossos é eventos educacionais que são muitos é eles ao que baira ela funciona como meio que um centro né de fluxo informacional e os mercados de organização eles são bastante pulverizados em termos de números de de participantes é tipos de participantes então quer dizer a nossa o o nosso aluno o nosso cliente né ele pertence a todo arco do investidor até o captador passando por todos os prestadores de serviço é e temos também no exemplo nos nossos eventos de fi a participação de 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 pessoa física que por exemplo se o investidor que quiser se aprofundar vai encontrar conteúdo pode ir lá na academia do que bar também é as academias que são os eventos maiores agora a gente vai fazer um no meio de maio tem outro em outubro são mais focados em securitização é na academia de securitização imobiliária na verdade a gente chama de academia imobiliária aí tem toda uma parte ligada também ao mercado de fi é e de fi que é muito importante bom a gente vinha conversando agora pouco em 2018 o mercado de fundos imobiliários completa 25 anos no brasil não 15 25 pedro é físico né pedro eu sou físico eu sou formado em física eu depois eu transitei um pouco tenho formação em finanças e economia fiz mb lá fora legal a gente tava falando eu até te apresentei como o apaixonado enfim e sobre fundo imobiliário e acho que não errei né e esse mercado completa 25 anos esse ano no brasil e 58 nos estados unidos e eu vi que você gosta do mercado de ritz e que fez inclusive um material aqui para compará-los né que você vê de similaridade se é que tem similaridade entre fundo imobiliário e ritz bom em termos do veículo né tem diferenças o ritz são trust na real estate investment trust é tem diferenças é em relação por exemplo ao tipo de de título que você pode emitir e dizer o mercado de de fi por exemplo você não pode você não pode emitir dívida é o seu passivo é bastante limitado nesse sentido é agora o mercado de ritz é claramente um mercado muito mais desenvolvido né então é um pouco disso que eu quero mostrar através dos slides inclusive para tentar projetar um pouco o potencial de crescimento que o mercado de fi tem vamos pôr na tela pode pôr por favor gabriel olá tá primeiro slide está mostrando capitalização de mercado em número de de ritz que para quem não sabe é o fundo de investimento imobiliário nos estados unidos é é o equivalente no mercado de capitais né ele é um trust é e a gente usa muito essa comparação é nesse gráfico né o que dá uma mensagem rápida é que é bastante relevante é que você vê que ao longo do tempo ele começa ali acho que 98 é ele não aumenta o número é a linha verde ela é o número de ritz e nos últimos 20 anos ela se mantém mais ou menos estável enquanto a capitalização de mercado consolidada para os ritz cresce depois da crise de 2008 cresce vertiginosamente né então isso aí é um pouco do que eu quero falar quer dizer na verdade esse mercado ele faz sentido a partir do pouco com o tamanho individual né cada vez crescendo muito você tem implicações em termos de liquidez em termos de como que você vê aquele tipo de investimento no brasil você ainda identifica ainda muitos os é fiz um pouco pelo imóvel né lá em cima do gestor do ritz né então eu acho que a gente está caminhando um pouco nisso eu poderia fazer um repassar aqui como eu vejo essa progressão é é vamos dizer assim a gente podia pegar até um ponto inicial que 2008 que é que a edição da da norma mãe do mercado de fi que é 472 e ver onde a gente está eu acho que dependendo da perspectiva a gente ainda está muito no começo sim mas por outro lado a gente pode dizer que a gente avançou muito né e é um mercado certamente de muito sucesso é o veículo fi eu considero que ele teve o desde o começo bom de 93 a 2008 eu estou excluindo aqui eu acho que ali tem vários poréns até 99 é esse mercado de fato não progrediu depois ele começou progredir um pouquinho depois do ano 2000 depois teve a a a questão da isenção para os fios que são listados etc mas o grande a divisor de águas é 2008 com a 472 e ali o regulador foi muito feliz pelo momento macro também que o brasil atravessava então as coisas se juntaram e o mercado na verdade cresceu a velocidade muito rápida né e isso também faz parte do aprendizado né então eu diria o seguinte a 472 ela primeiro o fundamental dizer que ela abriu o escopo das possibilidades de tipo de investimento então passou a incluir também todos os valores imobiliários né com destaque pro cria e lc vamos dizer assim ah e e depois é você teve mais dois passos importantes do ponto de vista do marco né você teve a 516 em 2012 depois a 571 a 516 acabou com a depreciação e passou a instituir a valorização a valor justo em base contínua como diz a norma e depois a 571 ela é mais eclética mas tem aspectos muito importantes do ponto de vista de governança né e informacional mas assim o muito importante dizer também é que é o boom de ipos que a gente viu ali de 2011 até 2013 foi muito rápido teve muita precificação errada teve muito mau entendimento do que que era a distribuição de rendimentos tinha gente confundir amor até hoje ainda tem um pouco amortização com rendimento renda mínima garantida etc é isso tudo foi um aprendizado né com um certo sofrimento quando a gente teve que encarar os anos de recessão onde você tinha essa combinação terrível de juros altos e economia em contração em depressão né basicamente e mais recentemente a parte vamos dizer assim monetária né inflação o risco de mercado financeiro melhorou muito e só isso fez uma valorização muito forte aí nos últimos dois anos mas o lado real ainda tá por vir né então esse é mais ou menos o quadro é o filme até aqui aí o que eu queria ressaltar em relação a onde a gente tá é alguns aspectos muito interessantes um deles é que eu eu vejo o ponto atual como ponto onde o investidor institucional começa a olhar o mercado de fi de uma forma mais certa eles estão com menor rentabilidade em cima de título de dívida de governo eles têm que atingir a meta eles estão aprendendo que em termos de alocação é ótima tem que se considerar a exposição ao imobiliário e a exposição ao imobiliário via mercado de capitais a gente acha que tá tá vindo o regulador tá no calcanhar lá do fundo de pensão e ele encontra no fundo imobiliário um veículo transparente com reportes trimestrais e tudo mais isso acho que isso também é um ponto relevante a destacar nessa nessa sua observação sem dúvida o regime informacional dos FIs por causa da exposição toda no secundário para o investidor pessoa física na B3 os relatórios gerenciais e os e o e o e o e o e e o e as demonstrações são exigidas pela 516 é são é um conjunto bem poderoso e informacional dessa dessa você destacou aí 2012 2013 foi aquele boom muito rápido e tal você disse que a gente tá aprendendo com isso eu teve aqui no no slide você também trouxe a diversificação do mercado americano e comparou isso com o mercado nacional vamos progredir 2012 2013 mercado ele virou assim praticamente lajes corporativas isso isso também tá sendo corrigido eu acho agora sem dúvida faz parte de toda essa evolução então a gente na tela o mercado americano se puder exatamente aquela é a pizza e a composição é da capitalização de mercado dos reais por tipo de ativo né então ali é bem você não tem nenhuma clara nenhuma nenhum tipo de imóvel que é bem domina como como nas carteiras como opção de investimento ali você tem interessante que você tem em primeiro lugar ali infraestrutura né sim são torres fibra ótica é toda a parte mais é é estrutural a a você tem tubulação de energia muito interessantes depois você tem apartamentos que a gente tem muito pouco aqui né aqui a gente tem desenvolvimento imobiliário que é um outro tipo de fi que foi possibilidade a partir da da muito a partir da 472 por causa de poder emitir mais de uma classe de cota é um tipo de operação de captação é que funciona mas ele ainda representa muito pouco mas não tem apartamentos na prática não existe né escritórios aparece só como terceiro lá você tem shopping centers tanto regionais como é considerados não regionais você tem florestas casa pré-fabricadas ele é muito diversificado depósitos quando a gente vem aqui para o brasil aqui aquele primeiro gráfico comparando então o número de fundos e o pl até já mostrei isso na enquanto a gente está na casa dos bilhões os americanos estão na casa dos trilhões com uma quantidade de fundos muito parecida com a nossa é então eu queria fazer esse ponto quer dizer lá é eles estão com 1.2 tri de dólares em capitalização de mercado dos REITs isso representa mais ou menos é 6 a 7 por do PIB deles que está em 19 tri né no mercado brasileiro mantendo a mesma proporcionalidade né a gente está ali com um pouco mais de 35 bi em reais dos que estão listados né então é se a gente fosse a 6 por cento do PIB brasileiro a mesma proporcionalidade dava multiplicar isso por 10 dava para ir para 400 bi então isso é um tipo de eu acho dimensionamento interessante de se manter o mercado de fi na verdade ele cresceu muito mas ele ainda é muito pequeno perto do que ele pode ser né e como você disse o número de fundos já é bastante elevado sem uma outra tendência que a gente vê é que é a tendência de você passar a ter é não ter um crescimento em número de fundos que se compare ao crescimento de capitalização de mercado ter um uma tendência de carteiras com maior número de ativos né com uma um perfil de gestão mais ativa né e a e os fundos como acontece no mercado americano passarem serviços com associados à gestão e não ao ativo isso é o caminho do desenvolvimento de mercado né aqui aquela pizza de distribuição dos nossos portfólios né bastante concentrado aqui diferente do americano né aqui só para explicar a da esquerda é como se fosse uma composição por tipo de ativo então toda aquela parte em amarelo é imóvel só para mostrar que a gente tem os FIs que a gente chama de renda fixa e os é o amarelo seria tijolo e o verde seria de renda fixa que é CRI e LCI e depois a gente tem os fundos de fundos que a gente chama de FI de renda variável que a parte roxa e ele tem um multiclasse depois a gente pega amarela e abre ela então aquela pizza menor da direita é só a composição é 12 imóveis né e aí a gente vê que lajes ainda é o maior mas esse nível de concentração como você colocou alto diminuiu shopping cresceu relativamente shopping teve um ano muito bom né em 17 é eu acho que a recuperação econômica o consumo de varejo é o primeiro gatilho né ele ele reage mais rápido do que do que aluguéis né de lajes é depois ali eu a gente sempre olha ali para ver até que ponto está avançando a gente tem lojas individuais mas ali a gente põe as agências bancárias a gente chama de lojas individuais ok tá e aí logística tá agora tem um fundo legal né mais líquido que tá aí é vamos ver o que que dá mas é um fundo que que tá aumentando a parte de logística tem educacional é hotel mas ainda é um nível de diversificação bem bem menor o que eu gosto quando eu vejo hotel hospital educacional e tal e eles são praticamente irrelevantes nessa pizza é que a gente já marcou que esses mercados existem e são viáveis amanhã depois a gente vai ver um dia a gente vai ver uma grande desimobilização uma operação muito grande um hospital vendendo um monte de uma escola vendendo um monte de imóveis para um fundo imobiliário a existência deles é importante embora hoje eles sejam pouco relevantes no nosso mercado concordo só citando que se você vai para não listado já tem F de cemitério sim tem um fluxo de caixa interessante e tem F de de estádio né que eu acho muito importante da gente colocar como uma classe de imóveis depois enfim você trouxe mais alguns gráficos mas a gente havia um pouco falando disso dessa melhora toda que que aconteceu no mercado de fundo imobiliário se enxergar ainda falta o que que poderia melhorar assim o regulador tem feito um trabalho muito bom me parece o que que dá para melhorar nesse mercado então é uma coisa que eu acho que pode elevar de patamar esse mercado é a vinda dos institucionais e isso a gente está vendo o que está acontecendo e o fator liquidez talvez se tivesse que pegar um é o mais importante para ir para os fundos para a considerar entrar no mercado de capitais teve uma operação muito importante o ano passado como referência nesse sentido que é um grande institucional que desinvestiu em mais de 100 milhões num fundo que era extremamente ilíquido que era o shopping é o shopping é é o grande plaza e ele e ele fez um leilão esse no nosso ranking na que barra esse fundo era ele era o septuagésmo oitavo em liquidez uma liquidez irrisória comparado com os mais ricos e ele conseguiu eu considero aquilo uma operação de grande sucesso inclusive ele saiu é a um valor acima do que ele estava marcado no dezembro anterior esse é um uma operação que você lembra deve houve um grande leilão as cotas acabaram desvalorizando 16 por cento naquele dia porque foi o que se chama de de um de um uma venda em bloco né mas ele encontrou liquidez para para sair de um de um veículo de investimento que com certeza se você prestar atenção no gráfico todo dele houve uma grande valorização e essa queda já tava no preço esse custo da saída já tá na avaliação quando ele entra no papel né é claro se tivesse mais liquidez não teria sido uma queda tão grande mas deu liquidez para um para um volume muito grande isso é importante e o marco que é o septuagésmo oitavo mais um dos mais ilíquidos então imagina dos grandes é um teste muito importante mas enfim eles já estão investidos nos mais líquidos é isso tende a aumentar quando eles forem alocar o que eles podem alocar na carteira deles é isso isso então é um fator que eu considero muito importante eu acho também do ponto de vista de ativismo do investidor a coisa andou muito a 571 corroborou isso a gente viu ano passado movimento aí de pressão para baixar taxa de administração acho isso toda toda a questão de representante cotista sendo mais vamos dizer assim mais presente nos principais fundos também eu acho um 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 big plus agora eu acho que falta é muito isso é você é você ter mais a gestão ativa no brasil é difícil isso por causa do risco de mercado né o risco de mercado ainda é ele ainda é um componente muito forte mas na medida que você tem um pouco mais de estabilidade no risco macro né cresce a importância e dá mais espaço para gestão ativa e aí você teria que ter um pouco esse movimento dos estados unidos carteiras maiores e mais ativos e é o gestor imobiliário que não é o gestor de s e de crime ele é um outro cara ele é um cara que entende de imóvel que está na rua que entende o que pode acontecer o que não acontecer em cá com cada inquilino com cada ativo entende toda a questão do ciclo imobiliário que acontece no mercado de shoppings né o gestor do fundo que é o cara do mercado financeiro ele não vai dar pitaco no shopping ele deixa um gestor tocar o shopping né ou tocar aquela operação que é específica é o papel do consultor imobiliário no mercado de fundo de investimento imobiliário é essencial assim como no de fdic né uma coisa é eu sou uma casa financeira eu entendo de administrar de me relacionar com o cvm e tudo mais outra coisa é entender de imóvel no shopping é o componente da gestão operacional na valorização que se dá para o fundo ele é maior é maior ainda que na laje porque o dono do shopping ele é um pouco sócio dos lojistas todos inclusive o aluguel tem os aluguéis lojistas têm uma uma parte variável então ali inclusive os gestores gf de shopping eles trazem eles usam muito o que eles chamam do noi né que o net operating income são focados no operacional né no resultado operacional líquido nas lajes eles logo falam em cap rate que ele é mais ou menos aluguel dividido pelo preço entendeu então é como aquilo já reflete um pouco o fato de que no shopping o operacional imobiliário é um e aí a implicação disso é que os os dividend yields de shopping historicamente tendem a ser mais baixos porque o shopping é como se ele tivesse um um pi mais elevado ele tem uma expectativa se a gestão for boa de crescimento maior é mais difícil você fazer isso na laje cooperativa é claro que se for um grande gestor de laje ele vai tentar trade ao ciclo imobiliário mas no shopping você o mercado precifica é consistente com isso seja no 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 numerador né você prever um crescimento de receita que faz como se fosse como se fosse um uma cota de crescimento um pouquinho maior do que na laje né pedro não parece mas nosso tempo já tá chegando ao fim eu tô vendo o papo vai rolando né eu queria sintetizar de uma uma das coisas que você falou que me chamou muito atenção é vamos parar de olhar o imóvel vamos começar a olhar o gestor um próximo passo desse mercado seria eu falar nas minhas aulas para os meus alunos hoje eu falo você precisa pegar o relatório ver qual é o imóvel se você compraria aquele imóvel naquele local o o o o ponto ótimo desse mercado vai ser o dia que eu vou falar para o aluno olhe para o gestor confia no gestor e deixa ele alocar sem sem nem ficar olhando muito para o que tem lá dentro eu acho que sim simplesmente o o o o a avaliação né de desempenho histórico o nível de familiaridade de conforto com o gestor e o entendimento do desempenho dele passado vai ser vai ganhar relevância muito importante nesse ponto a gente precisa caminhar só tem histórico isso tem um pouquinho tem um pouquinho mas tem muito espaço para crescer e se a gente multiplicar por 10 é isso que vai valer mais do que histórico a gente tem que ter registro e vocês fazem esse registro o trabalho da da ok bar é importantíssimo para o desenvolvimento do mercado vocês registraram passado vocês estão mostrando isso a plataforma que está na tela pode pôr o gabriel você falou aí de de taxa de administração olha a informação mais lida lá a matéria mais lida da plataforma quanto custa a administração de um fundo imobiliário eles fizeram um levantamento e chegaram no valor médio né isso isso é sensacional eu sou fã do trabalho de vocês fiquei muito feliz de ter essa aproximação de receber você aqui porque eu consumo esses produtos há muito tempo então quero mais uma vez te agradecer dizer que as portas são abertas aqui no programa para vocês voltarem quando quiser tragam esses dados que são muito importantes para a gente para quem assiste para quem está aprendendo a investir muito obrigado eu que agradeço para você tenho certeza que gostou de mais esse um grande abraço um bom fim de semana e a gente se vê na próxima sexta-feira eu me chamo rodrigo coenho sou analista da rico investimentos eu tô aqui hoje para te chamar para o evento que promete ser o maior encontro de traders da américa latina estou falando do master trader você vai ter oportunidade durante dois dias de aprender e conviver com referência no mercado ao se inscrever você já recebe 14 cursos completos do informando é só clicar no link para mais informações não percam e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí